E aí TDIistas, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Júnior e hoje o TDI Flash é especial, é o TDI Flash Interativo. Bom, nesse vídeo a participação especial é sua. Pessoal, pelo menos uma vez ao mês eu quero tentar fazer esse TDI Flash Interativo. E como é que ele vai funcionar? Flash Interativo. Ao invés de eu ter um convidado especial na semana, o convidado vai ser você de casa. Basta você comentar nos vídeos da TDI Flash, então eu vou ler o seu comentário e você vai até fazer uma participação especial no nosso vídeo. E pra começar então essa interatividade com vocês, vamos começar a ver os comentários dos primeiros vídeos da TDI Flash. Vamos trazer aqui, rapaz, olha ali. O primeiro vídeo da TDI Flash foi um vídeo chamado Cristiano Ronaldo e a TDI. E rapaz, olha as ideias da minha cabeça. E lá teve o primeiro comentário da TDI Flash. Laira dos Santos. Grandes feitos só podem ser realizados por grandes mentes. Se o CR7 é bom assim, imagina o designer. Bom, esse vídeo eu faço uma grande analogia sobre uma mente inteligente por trás de uma ação. Obrigado, Laira. Você entrou pra história como sendo o primeiro comentário da TDI Flash. Se você não viu esse vídeo, então veja. Vamos ver os comentários dele. Onde eu vou fazer uma sátira sobre a possibilidade de um bolo ter evoluído. José Davi Filho. Só o fato do DNA guardar a informação necessária, a vida já devia ser prova o suficiente a favor do design inteligente. Haja vista que a informação só pode adivir de uma mente. Isso é óbvio, portanto indiscutível. Isso aí, José. Muito legal o seu comentário, tá? E logo abaixo desse comentário, alguém comentou o que ele diz. O nosso amigo Guilherme Alencar. E ele vai dizer o seguinte. Claro, até porque uma informação não veio do nada. Tem um informante. Exatamente, Guilherme. Ótimo comentário de vocês e obrigado por participar do nosso vídeo. O próximo comentário é do Arnaldo... Rapaz... Arnaldo... Romagnoli. Romagnoli. Ótimo vídeo. O óbvio é que a vida pode ser extraordinária, mais complexa que um simples bolo. E óbvio que a vida foi projetada. Esses revolucionistas, cabecinhas duras, sabem disso e não dão o braço a torcer. Você pergunta como o acaso fez tudo. Isso com tanta perfeição. Resposta dos revolucionistas, não sabemos, mas aconteceu. Af. Muito bom esse comentário. E também teve um comentário muito legal do Hugo Alves. Fazendo um exercício mental, podemos perceber que é muitíssimo improvável um bolo ser criado pelo acaso. Mas o bolo é infinitamente mais simples se comparado com a complexidade da vida. E eu não entendo como muitas pessoas inteligentes não conseguem perceber isso. Realmente, Hugo, tem pessoas que não conseguem identificar isso. Por exemplo, a vida é algo extremamente mais complexo do que um bolo. Você definiu tudo nesse comentário. É impressionante, é impressionante, que se uma pessoa encontrar um bolo na rua, ela vai achar que um confeiteiro fez. Mas se você vê, digamos assim, o ser humano com toda a complexidade que ele tem no corpo dele, com todos os fatores, tudo que tem, o projeto inteligente que a gente encontra no corpo humano. E ainda, esse pessoal, ele prefere acreditar que o ser humano surgiu do acaso, mas um bolo foi feito por um confeiteiro. Não tem lógica. Um bolo é muito mais simples do que uma vida. O universo é muito mais complexo do que um bolo. Gente, não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que o Hugo resumiu muito bem essa questão. Agora eu vou falar sobre um vídeo chamado O Dia Que Um Hater Virou Um Tedeísta. E eu quero dar ênfase pra esse comentário em específico. O comentário da Angela Mello. Eu também acho que a grande maioria das pessoas que criticam a teoria do design inteligente nunca leram nem se aprofundaram nas propostas colocadas. Defendem o evolucionismo porque é o que creem. Não querem ouvir nenhuma explicação de forma mais profunda. Nesse vídeo em específico, eu estou demonstrando que muitas pessoas, quando vêm argumentar contra o design inteligente, não faz o mínimo sentido do que é. E muito pior, rapaz. Muito pior. Quer debater a evolução, mas nem sabe o que é Darwin. É que nem o cara vem falar sobre o Natal e não saber quem é Papai Noel. Outro comentário muito bom que eu rachei o bico na hora que eu vi é do Guilherme Alencar. Comprei um Corsa em uma Brasília 77. Vou esperar eles evoluírem pra uma Ferrari. Evolução das espécies? A piada do set. Rapaz, esse comentário é muito bom. O cara comprou... O cara comprou o que? Um Corsa? O Corsa é a Brasília e está esperando evoluir pra uma Ferrari. Rapaz, é que nem achar que tem um ancestral em comum que vai evoluir pra um ser humano. Tá aí o meu... Dando grau. Gente, esse foi o primeiro TDI Flash Interativo. E se você gostou, deixa vários comentários aqui embaixo que vai que na próxima edição eu leia eles. No TDI Flash Interativo, você é o nosso convidado. Até a próxima jornada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho